Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Já quero pedir aquele like antes de mais nada, né? Sua inscrição e seu compartilhamento. Pessoal, Sara Zahad e suas novas previsões chocou todo o Brasil. Assiste até o final que é importante e roda. Eu sou a Cigana Sara Zahad. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. No vídeo de hoje eu trago os próximos acontecimentos mundiais, globais, segundo o Baralho Cigano. Então você aí, meu seguidor, eu quero antes de mais nada agradecer a sua presença aqui comigo, viu? Sinta-se abraçado por mim. É um prazer imenso ter você ao meu lado. Quero estar com você por toda a minha vida. Te amo demais, viu? Hoje eu vou perguntar aos oráculos o que nós, terráqueos, precisamos saber para nos prevenir de um futuro próximo. Então concentre-se junto comigo e traga para essa mesa a força da sua energia. Vamos lá? Peço permissão à ancestralidade. Agradeço à egrégora de luz que conduz o meu trabalho. Agradeço aos mentores espirituais da Tsarasté Romá, que eu seja sábia, digna e honesta ao interpretar as lâminas do Baralho Cigano. Gratidão, 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 op-tchá, gratidão eterna, força soberana. Oráculo, próximos acontecimentos globais. O que está por vir, Oráculo? Oráculo, gratidão, 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 gratidão e gratidão. Carta 39. A Labareda Ancestral. Um gigante voltando à atividade. O vulcão das Ilhas Canárias voltará em atividade máxima. O vulcão das Ilhas Canárias voltará a ter atividade máxima. Depois de uma trégua, o gigante acorda. Fogo adormecido volta a queimar dia e noite na ilha e no mar. Em uma lua nova, um grande desastre, trazendo dor e perdas. Estradas que se dividem. Dores que não se curam. Aqui me falam de três mulheres. Um acontecimento envolvendo três mulheres. Um animal silvestre, um animal de grande porte, um animal atacando um ser humano. Um animal silvestre, ou um animal de grande porte, ou no safari, ou no zoológico, ou mesmo na mata atacando um ser humano. As forças que se dividem. De forma inesperada. Palavras que disparam precocemente. Guerras. E trocas de farpas. O assassinato de uma pessoa ligada ao direito, podendo ser uma pessoa ligada também. Ou com a profissão de magistrado, juíza, promotora, delegado. Um ataque militar atingindo civis. Um ataque militar atingindo civis. Fraudes que vem à tona, documentos falsificados, relatórios que foram omitidos. Números manipulados, verdades secretas. Uma carta, um memorando. Um dossiê chegando ao conhecimento de toda a população global. Um acidente aéreo. Um acidente aéreo. Uma carta, uma carta. Uma carta. Uma carta. Uma carta. Uma carta. Desculpa, gente, isso aqui eu já tinha lido. Oráculo. Próximos acontecimentos global. Próximo dia. Bem no meio das festas, um acordo é quebrado. Um acontecimento gigantesco na China. Além de uma morte de uma pessoa influente no país. Sai da China também pronunciamentos de cortes, cortes de parcerias, cortes de alianças. O passar o bastão, entregar o bastão. Mudanças significativas saindo do continente europeu. Mudanças significativas saindo do continente europeu. Muitas mudanças na Europa. Acontecimentos que trarão mudanças inesperadas. Aqui eu vejo a substituição e ações que serão tomadas trazendo mudanças drásticas no continente europeu. O homem querido e importante anunciando uma doença grave. Um homem, importante, anunciando uma doença grave. Perdão. Anti-per terrified. E aí Vamos lá. Falcatruas saindo de instituições religiosas envolvendo grandes quantias financeiras. Um naufrágio. Some uma embarcação tripulada. Some uma embarcação tripulada. Some uma embarcação tripulada. Não perca, forte abraço e tchau. Quer ser consultado pelo vidente Ciganiago? O contato dele está aparecendo aí na tela e o link do seu canal está na descrição.